O testemunho de mamãe, que o seu filho foi gerado só com uma milagre, que foi tão específica da forma como Deus fez e como Ele falou com essa mulher durante a gestação. E eu queria muito que você olhasse atento a isso, porque esse testemunho vai edificar a sua fé em várias áreas. A primeira coisa que esse testemunho me marcou, eu estava lá quando o que aconteceu, é que a última palavra sempre é a palavra de Deus. É clássico que eu digo, a última palavra sempre é de Deus. A segunda coisa que me marcou nesse testemunho é como Deus é intencional, como Ele se preocupa em nos lembrar de promessas. Ele usou alguém aleatório, no dia aleatório, só para lembrar para essa mãe que Ele estava com ela, que Ele estava cuidando de cada detalhe. Irmão, olha para mim, guarda aí, Senhor, com Jesus. Todo momento Deus está comunicando o cuidado dEle com a gente de formas diferentes, através de uma mensagem, através de uma pessoa, através de uma ligação, através de um louvor. Se você tem se sentido, talvez, sozinho em alguma área da sua vida, eu quero te lembrar que não é Deus que parou de fazer, talvez seja a gente que parou de observar o que Ele está fazendo. Você está com briga de cabelo? Amém! E Marés Rosa, eu sempre brinco que essa frase dele é quase bíblica, porque ele diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Fala para quem está do seu lado, você está vendo milagres, talvez nem saiba. Não é milagre, talvez nem saiba. Então nesse dia a gente vive logo glorioso, eu quero que você assista, eu quero que você celebre, porque o próximo testemunho de milagre vai ser o seu. Meu nome é Aline, tenho 37 anos, tenho dois filhos, e eu vim contar a história do Pedro. Os dois foram muito planejados, muito esperados, e quando eu estava grávida de seis meses, eu fui fazer o exame de ultrassom morfológico, estava quase para o final da gestação, apareceram algumas alterações, e eu descobri que ele tinha uma síndrome que era considerada incompatível com a vida pela medicina. E eles sugerem o aborto, porque pelas estatísticas 5% chega a nascer, mais 5% chega a ficar uma hora vivo, enfim, é bem baixa a expectativa de vida. E aí naquele momento, eu tive a certeza que era um propósito de Deus ali. Ai meu Deus, como eu vou contar? Pode, pode. E aí Deus me preencheu de coragem ali, para conseguir ser forte na gestação, e com a certeza de que tudo acabaria bem, e que ele ia me renovando as forças diariamente, para suportar aquilo, né, aquela angústia, enfim, cada dia era um dia. E aí o Pedro ia se superando, todos os dias, e continuava mexendo, diziam que ele pararia a qualquer momento, mas ele continuava firme ali. E eu já sou membro da igreja, já tinha um tempo, e vim no culto, dois dias antes do Pedro nascer. Era meu último culto antes dele, né, vir ao mundo. Eu estava um pouco angustiada aquele dia, ela não sabe o que ia acontecer no parto, mas sempre entregando para Deus. E aí o pastor André estava pregando, e começou a falar sobre milagres, o culto inteiro foi para mim, assim. E em um momento ele falou que gostava de usar um exemplo com mulher grávida. Que é uma das simbologias que mais dá para a gente entender como Deus gera milagres, é uma mulher que gera uma vida, tudo bom? Sim. Naquele instante Deus já me avisou que ia falar comigo. E o pastor chamou, me chamou, no púlpito. Sem me conhecer, nunca tinha me visto na vida, não sabia, não tinha a menor ideia da minha história, e começou a falar sobre aborto. Então quando a gente fala assim, para os sonhos de Deus, a gente começa a gerar os sonhos de Deus. O problema é que quando os sonhos de Deus estão sendo gerados, às vezes a gente quer gerar os nossos juntos. Mas não dá para gerar tudo ao mesmo tempo. Ou você vai gerar os sonhos de Deus dentro de você. Você vai gerar os seus sonhos dentro de você. Faz sentido? Você está comigo? Qual que é a única forma de você abrir mão de algo que você está gerando em Deus para viver os seus sonhos? É se você esperar nascer, ou se você abortar. É, e falou tudo para mim, como se ele soubesse exatamente tudo que eu escutei a gestação inteira. E aí ele declarou vida, declarou que o Pedro ia nascer, né, Deus usando a boca dele ali. E a igreja inteira orou por mim e pelo Pedro. Dois dias depois o Pedro veio ao mundo, contrariando todas as estatísticas, tudo o que me disseram. Ele não precisou entubar, que já era um outro milagre. Jesus estava naquela sala. Foi algo que só quem estava ali para entender a dimensão, né, que estava acontecendo ali. Ele emocionou médicos, enfermeiras. E hoje ele completa dez meses de vida para a honra e glória do Senhor. falo que ele é um pescador de almas, assim. Porque através dele, muita gente tem conhecido Jesus e os milagres de Deus, né. Então eu sempre falo que o Pedro, ele veio para ensinar que a última palavra é de Deus. Que a gente nunca deve se apegar a um diagnóstico. É sempre confiar em Deus e a promessa de Deus e ela está se cumprindo na nossa vida. Aplausos Aplausos